Já faz um tempo que a gente não se tromba Amigo vou falar como a minha vida anda Já faz um tempo que a gente ficou desligado Muita coisa ficou embaçado Lembra aquela mina que era firmeza foi embora Me deixou na tristeza, irmão minha vida mudou Aquela mina firmeza me deixou Aquela coisa e tal, beleza natural E eu ainda pago um pau Não aparece, nem me telefona, sei lá Por onde é que ela anda Viver sem ela sangue bom é muita treta Por isso eu tô assim, aqui nessa tristeza Beleza rara, um bom da natureza Aquela mina é firmeza Vou com os camarada no rolê Só falo dela, todo mundo ouve, todo mundo vê Me torna até um mano chato Eu sei tem gente que até tira um barato Mas ninguém sabe qual que é o meu esquema com ela Que me deu abrigo e eu me levantei na favela Eu agradeço a Deus que ela apareceu Quando eu tava na pior e tudo se resolveu Linha de responsa não tem tempo ruim É pra qualquer situação Ela é assim, não atrapalha na minha escorreria Sabe viver no dia a dia Aí amigo, eu preciso de alguém pra desabafar Tenho muito ainda pra falar Minha pequena mulher, ela é o dom da natureza Aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Aqui na minha goma, aqui na minha quebrada Sempre cola uma pá de camarada Sempre me pergunta onde é que ela está Não sei nem o que falar Chegava em casa cansado dos meus adiantos Ela vinha, me abraçava, o rango tava pronto Agora é diferente, tá tudo mudado aqui sem ela Tô me sentindo largado Vê que o rango tá na mesa, servia a janta Abria uma cerveja, descansava um pouco, me jogava pra cama Ela vinha, me abraçava, me amava Amigo, agradeço por você me escutar Tava mesmo precisando desabafar Tudo que falo é certeza, né? Aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Preciso dar um rolê, tomar uma cerveja Amigo, eu estou aqui de braços abertos Esfriar minha cabeça, preciso ligar os mano na favela E sabe alguém viu ela? Tô sentindo falta em minha cama Fazer amor com ela, dizendo que me ama Tô sentindo falta de carinho Se não for o dela, é melhor ficar sozinho O dia passa, a noite vem Tá embaçado, tô precisando de alguém Preciso ver minha princesa Não quero mais viver nessa besteira Amigo, eu preciso encontrar Saber onde ela anda, saber onde ela tá Mulher de responsa, um dom da natureza É aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora Fiquei sabendo que ela foi embora Não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora Não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Fiquei sabendo que ela foi embora Fiquei sabendo que ela foi embora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cheio de manias, cheio de vontade. Te amando noite e dia, como você sabe. Vem se aproxima, me abraça, me beija. Eu quero fazer tudo o que você deseja. Recuperar o nosso tempo perdido. Eu quero ser o seu homem e não o seu amigo. Eu andava perdido, sem razão para viver. Ficava com outra, pensando em você. Te desejo princesa e te chamo. Porque eu ainda te amo. Vou te chamar pra dançar, prometo só te amar. E a noite rolou, fazendo o amor. E ela ficou... Assim com você, tô me sentindo feliz. Com você aqui, perto de mim. Eu andava muito triste, eu tava sofrendo. Se passasse mais um tempo, eu acabava morrendo. Agora decidi, já que você voltou. Dedico a noite inteira a esse nosso amor. Uma noite só é pouco, mas você vai perceber. Um pouco desse amor que eu sinto por você. Vou te chamar pra dançar. Prometo só te amar. E a noite rolou, fazendo o amor. E ela ficou... E eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. É bom te ver aqui, te encontrar de novo. Senti a sua falta, a saudade quase que me mata. Meu bem, chorei quando você partiu. Não sei pra onde foi, ninguém mais te viu. Aonde é que esteve? Falar pra mim. Vamos conversar um pouco, senta aqui. Passei todo esse tempo, sentindo a sua falta. Morrendo de saudade, você sabe. Passei por várias noites, morrendo de desejo. Sentindo a falta, daquele nosso beijo. Eu beijava o seu corpo, ficava te alisando. E cada vez mais, o meu desejo ia aumentando. Agora que você voltou, quero te pedir. Não vá agora, fique um pouco mais aqui. Eu tava mesmo precisando de alguém. E é só com você que eu me sinto bem. Você não sabe mais, nada mudou. Eu continuo sentindo aquele mesmo amor. Cheio de manias, cheio de vontade. Te amando noite e dia, como você sabe. Vem se aproxima, me abraça, me beija. Eu quero fazer tudo o que você deseja. Recuperar o nosso tempo perdido. Eu quero ser o seu homem e não o seu amigo. Eu andava perdido, sem razão para viver. Ficava com outra, pensando em você. Te desejo princesa e te chamo. Porque eu ainda te amo. Vou te chamar pra dançar Prometo só te amar E a noite rolou Fazendo um amor E ela ficou Eu amo você Eu amo você Eu amo você Baby Eu amo você 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 Vou te querer Vou te querer Minha companheira Oh baby Não há mais tempo Não há mais tempo não A perder A perder Baby eu preciso Baby eu preciso Baby eu preciso de você Pra viver Senta aqui Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Minha companheira Minha companheira Minha companheira Que me ama Que me ama Que me ama Que me faz tão bem Também não há mais tempo a perder Baby eu preciso Baby eu preciso Baby eu preciso ficar com você Eu quero estar com você Assim juntinho Fazendo amor Te fazendo carinho Te fazendo carinho devagar E já seu corpo inteiro Te mostrar Que eu resolvi lidar Eu andei pisando na bola Mas agora Resolvi mudar Eu resolvi mudar Minha companheira 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 Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Estou aqui irmão Imaginando aquele tempo Que eu tava precisando de uma força E todo mundo vazou Liguei pra ela E foi quem me ajudou Aqueles malucos que diziam ser amigo Deram brecha com brecha comigo Ao tempo no veneno eu passei Mas com ela me recuperei Eu de ruim a pior Ninguém nem aí Ninguém tinha dó Me levantei na favela E hoje fiz essa canção pra ela Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Os homens na bota Querendo o acerto Perguntando de mim Fazendo um cerco Fiquei um tempo afastado do rap Escondido, fodido Sendo perseguido A minha vida, a minha alegria É o calor humano da periferia Sem um contato com os cidadãos É embaçado Um dia ela me chamou Pra morar na favela Com ela E me ajudou Pra Deus eu rezo E sempre agradeço Tô firmão E eu reconheço Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela A vida ladrão é embaçado Eu tava triste mas hoje Tô recuperado Pra mim nada tinha sentido Eu me sentia sozinho Me sentia perdido Aquele dia conheci Ela Na favela Fiquei afim Encontrei a razão Fui na dela Tô firmão Saí do veneno Fui pra favela Fui me levantando Aos poucos com ela E agora do fundo Do meu coração Fiz pra ela Essa canção Me levantei na favela Com ela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Sem ela Com ela Com ela Com ela Com ela Hoje eu não vivo não Não sei mais viver sem ela Sem ela Sem ela Me levantei na favela Me levantei na favela Com ela Hoje eu não vivo não Não vivo não Não vivo não Não vivo sem ela Não vivo sem ela Não vivo sem ela Sem ela Me levantei na favela Com ela Com ela Com ela Minha � Se inscreva no canal Eu vacilei, pedi pra dar um tempo Eu brinquei com o seu sentimento Baby, eu errei Baby, eu sei Preciso ver você pedir perdão Eu machuquei demais seu coração Eu pisei E voltei Eu voltei só pra pedir Que você volte pra mim Baby, ainda estou afim Eu preciso Eu quero Com você Baby, eu preciso Eu quero Com você Hey baby Eu saí Fui por aí Mas nada me fez bem Baby E pra falar bem a verdade Eu senti muita saudade Mas fingi estar bem Oh, muito bem Senti estar perdendo tempo Escutei meu sentimento Por isso voltei Por isso voltei Eu voltei Preciso Viver Eu quero Viver Com você Viver Hey baby Viver Preciso Viver Eu quero Viver Com você Com você Hey baby Agora já é tarde Encontrei alguém que sabe Me amar também Eu esperei você todo esse tempo Não tirei você do pensamento Não desandei Te esperei Agora tudo é passado Hoje tenho ao meu lado O amor de outro alguém Não dá mais Meu bem Melhor assim Sei que é ruim Mas não te esquecerei Oh, não Eu vacilei Pedi pra dar um tempo Eu brinquei com o seu sentimento Baby, eu errei Baby, eu sei Preciso ver você pedir perdão Eu machuquei demais Seu coração Eu pisei Oh, não E voltei Eu preciso Viver Eu quero Viver Com você Viver Hey baby Viver Preciso Viver Eu quero Viver Com você Viver Hey baby Parceiro Já passou o tempo Agora é só lamento A vida mudou Ela mudou Seu pensamento Tanto tempo fora Ela desacreditou Seu sentimento Agora é por outro amor Parceiro A gente vive só Exclusivamente Pensando só na gente Mas mulher é diferente Ela se entrega O amor é verdadeiro Não é como a gente que vacila o tempo inteiro Seu mundo é sua vida Sua vida é você Ela só quer isso Parceiro Pode crer Ninguém aguenta tanto tempo Tanta espera Chegou uma hora Tudo acaba Já era Agora já é tarde Parceiro Fazer o quê? A vida é assim mesmo É Pra você ver Se ela tá em outra Se é o que ela diz Então parceiro Deixa elas ver Eu preciso Eu quero Com você Hey baby Eu preciso Eu quero Com você Hey baby Eu quero Que essa canção Eu fiz pra você Menina Que me acolheu Quando o mundo me esqueceu Quando era meu fim Você veio aqui Você me apareceu Carinhosa me envolveu Você faz tão bem pra mim Enfim Você é filho Meu amor É meu lindo Me lembra Você tão carinhosa Tão singela Você tão diferente Tão sincera Esse amor me faz bem Me faz sair da rotina Meu bem Querer te quero tanto Vencer minha menina Mais um dia Mais um ano Mais duzentos anos Mostrar quanto eu te quero O que quero Quanto amo Você que faz a vida Mais colorida Você que faz amor Mais em minha vida Menina Que me faz perder o juízo Menina Sem você não vivo Menina Que está no meu coração Menina É pra você essa canção Você é tudo Meu amor É meu mundo Menina Agradeço a Deus Por me dar o seu destino Transformando os meus passos Meu caminho em teu abraço Só no mundo perdido Eu corri a perigo Vem você seu abrigo Vem pra fechar comigo E agora Seguro Fora do escuro Vivendo esse romance Esse nosso lance O gosto do seu beijo É tudo que eu desejo Finalmente encontrei O amor perfeito Você é tudo O meu amor É meu mundo Menina Que me acolheu Todo mundo me esqueceu Quando era meu fim Você veio aqui Você me apareceu Carinhosa Carinhosa Envolveu Você faz tão bem pra mim Enfim Você é tudo Meu amor É meu mundo Como é que eu nossa Senior Que me acolheu Eu sou uma Eu sou uma Não estou Eu sou uma Eu sou uma Que me acolheu Eu sou uma Volta que esse amor um dia dá certo Pois eu estou certo Que quero você Quero ter você a todo momento Ainda há tempo Pra gente viver Volta que esse amor um dia dá certo Pois eu estou certo Que quero você Quero ter você a todo momento Ainda há tempo Pra gente viver Aqui nas ruas da periferia Meu bem, bem que eu queria Te encontrar de um olho Oh baby O dia passa, a noite vem Eu sinto falta de você meu bem Já faz um tempo que a gente não se vê Volta que esse amor um dia dá certo Pois eu estou certo Que quero você Quero ter você a todo momento A tanto momento Ainda há tempo Pra gente viver Tô aqui na rama De um ano do que tu Curtindo um som de preto E pensando em você Você bem sabe que não há ninguém Que assim me ama e que me faz tão bem Meu bem, não quero ficar sem você Ficar sem você Volta que esse amor um dia dá certo Pois eu estou certo Eu estou certo Que quero você Quero ter você a todo momento A tanto momento Eu quero Ainda há tempo Pra gente viver Aqui nas ruas da periferia Meu bem, bem que eu queria Te encontrar de novo Baby O dia passa e a noite vem Eu sinto falta de você meu bem Já faz um tempo Que a gente não se vê Volta que esse amor um dia dá certo Um dia dá certo Pois eu estou certo Que quero você Que quero você Quero ter você a todo momento Ainda há tempo Ainda há tempo Pra gente viver A noite vem Eu sei Vem a saudade Pra distrair Vou dar um rolê Nas ruas da cidade Escuto um som Fico imaginando O que será que você está pensando Eu dei mancada Princesa eu entendi Eu vacilei Mas agora decidi O amor que tenho É pra você Precisa ainda há tempo Pra gente viver Volta que esse amor um dia dá certo Volta que esse amor Pois eu estou certo Ainda quero Que quero você Quero ter você a todo momento A todo momento Ainda há tempo Ainda há tempo Ainda há tempo Pra gente viver Volta que esse amor um dia dá certo Um dia dá certo Pois eu estou certo Pois eu estou certo Que quero você Quero ter você a todo momento A todo momento Ainda há tempo Ainda há tempo Ainda há tempo Ainda há tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto